Pois é, e se você não gosta do frio como o Celso Kinder, é bom você se preparar, porque a previsão do tempo é que as temperaturas despenquem nos próximos dias e o frio chega com tudo, inclusive aqui na região de Franca, mas em boa parte do Brasil. Vamos ver a reportagem. Já posso adiantar que quem tiver o casaquinho, tirar do armário, botar para tomar um sol, porque vai precisar. Quem vai explicar direitinho para a gente é o Mamedes, o meteorologista, que vai nos responder agora. Mamedes, quem é que vai sofrer com esse frio nos próximos dias? O que a gente pode esperar? Olha só, o centro-sul do Brasil vai ser atingido por essa massa de ar polar, sendo que os estados do sul são os que mais vão sofrer. Não quer dizer que no Rio de Janeiro também não vai chegar o frio, vai chegar o frio e com chuva também ali para os cariocas. E esse frio, no decorrer aí, principalmente dia 18, dia 19, a gente está com reflexo desse frio, até aqui pelo sul da Bahia, pegando aqui o Goiás e também na região norte. Mas o centro-sul do Brasil é que mais vai sentir esse frio. Então, quem tiver com seu casaco escondido, guardado, pode se retirar, porque a temperatura vai ficar negativa, especialmente na Serra Gaúcha Catarinense. E temos até previsão ou possibilidade de neve aí na Serra Gaúcha Catarinense. Pois é, então, estou falando aí em temperaturas na casa de 0 a 2 graus aqui em Franca. Vamos aguardar e, é claro, fica o alerta para você se proteger também já na próxima semana.